O Departamento de Trânsito de Pato Branco já tem previsão para o início de funcionamento deste semáforo que fica na Avenida Tupi, cruzamento com as ruas Uruguaiana e Tuiti, no bairro Cristo Rei, zona sul do município. A previsão é que na semana que vem nós tenhamos o início da operação deste semáforo na zona sul, no ponto quente especificamente. Nós tivemos um atraso no início da execução por conta das condições climáticas, o que acarretou um atraso. Mas acreditamos que na semana que vem já o início da execução, da operação deste semáforo neste ponto. O que falta lá? Falta ainda a finalização da pintura e algumas adequações de calçadas. E após o início nós faremos uma verificação em relação à eficiência deste dispositivo. para que possamos, se eventualmente sejam necessárias, adotar outras medidas na sinalização ou que visem melhorar o fluxo no local. As substituições de rotatória por semáforos devem seguir. Ao longo da Avenida Tupi, outros pontos devem passar por estudo e posterior mudança. Nós temos três propostas de substituição de rotatórias que devem ocorrer ainda ao longo do ano. Entretanto, algumas análises estão sendo feitas por conta de que a colocação de semáforos pode impactar no fluxo e na circulação local. Prova disto é em relação ao posto seis rodas, onde a colocação do semáforo implicará na mudança de sentidos de vias, na implantação de sentido único em outras vias e também na estruturação da sinalização. Então, temos que verificar a viabilidade, se isso não irá trazer um transtorno maior do que a colocação propriamente do semáforo, para a melhoria do fluxo. Então, todas essas análises devem ser feitas. O próximo ponto que deverá receber a substituição é um dos locais críticos de congestionamento da cidade. É um gargalo, é um ponto onde há um estrangulamento, um congestionamento, principalmente nos horários de grande movimentação. E a intenção é melhorar o fluxo, a circulação de veículos, evitando esse congestionamento local. Mas, para que isso ocorra, essa análise é importante para que não possamos trazer um prejuízo maior às pessoas que fluem para este local, que convergem para este local e aos moradores locais também.